A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL indождen Rik20 Vira, vira pra cá Vira, vira pra cá Vira, vira pra cá 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 Ganha estima ao contrário. Aí, só ganha estima, mas também, que é um pouquinho da tecnologia. Ele está com 2 a 0. Puxa tua perna. Quando ele vai levantar, puxa uma perna de novo para você. Ganha estima, já está na hora de ganhar estima. E aí, da 4x1. Então, ainda não há um fã. Você está ganhando? Aí, segura nessa daí. Já puxa pra dentro. Puxa com a perna de novo e vai nessa daí. Não abre não. É pra ter segurado mais um pouquinho ali, agora vai ter que sair. Vem pelo 3. Explode, vai entrar mais dois. Ó, a linha é funcionar aqui, senhor. Que não esquece-me do senso. Já vai saindo, galera. Que não esquece-me do senso. Que não, eu não te faço. Essa mão tá, essa mão aí tá aparecendo. Bate logo, bate logo. Tensho Koryuchi Tensho. Gigi Muriyama Tensho. Gigi Muriyama Tensho. Yutaro Yuendo. Bora pra cá. Ó, abraça a perna dele. Abraça essa perna, ele tá na meia. 5 anos atrás... O que você vai fazer, eu não sei. É, eu comi, o que não sei. Coringa A imperina, a 2ª,坂本, PJJ. Coringa A imperina, a 2ª,坂本, PJJ. E aí, eu cá... Acabou!